Fala pessoal do canal, vou ensinar como é que coloca esse bagageiro na Crosser 150 Bagageiro de 45 litros, nós vamos precisar dessa chave 10 Chavezinha fácil de usar ela, manusear Tem uns parafusinhos que a gente vai precisar de chave Phillips, bem fininha Né, 45 litros esse baú A gente tem esse suporte aí ó, que desmonta essa parte, são 4 parafusos E tem esse suporte do próprio baú Esse aí que vocês estão vendo agora, é o bagageiro que eu consegui comprar ele no mercado livre Dá pra colocar sem esse bagageiro, mas fica ruim Esse aí ele tem 3 parafusos de fixação, ele segura bem, você fixa ele na própria moto Ele não deixa o bagageiro ficar solto e dá uma melhor aderência A gente coloca em cima aí o bagageiro Do bagageiro é o suportezinho da moto Aí do baúzinho de 45 litros, né, da ProTorque Que eu comprei, tem esses 3 aí ó Tem um pessoal que gosta de furar um no meio aí Rasga ele no meio pra colocar mais um parafuso Se não for usar aquele bagageiro que tá embaixo Se não for, é só isso aí ó Esses 4 parafusos a gente vai colocar a tampinha de cima Já tá tudo ficcionado já Tudo parafusadinho Só uma chave Philips tranquilo Ó, ficou tranquilo, de boa Agora é só colocar o bagageiro em cima Não tem nenhum segredo Colocando o bagageiro em cima aí o resultado é esse ó A moto fica mais bonita Fica, ó, show de bola Pra você ver como é que fica aqui ó A traseira dela Embaixo você consegue ver que fica tudo posicionadinho ó Ele não mexe Se você quiser até Colocar mais algum peso aí Não tem nenhum problema Beleza? Valeu!